Senadora, qual é a avaliação que a senhora faz dessa audiência com o ministro do TCU? É importante porque o TCU é um órgão que acompanha e aconselha o Congresso Nacional. Discutimos as questões das mudanças na lei das licitações, cujo relator é o senador Eduardo Supici, aquilo que o TCU acredita que pode ser melhorado e modificado, e também discutimos uma possível medida provisória que deve estar vindo do Executivo e que o TCU está acompanhando também, que dá as normas, pelo menos afrouxa um pouquinho as normas das construções para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, para facilitar a licitação de obras para esses dois grandes eventos. Então foi muito interessante porque pudemos questioná-lo sobre diversas formas e saber o que é que está acontecendo nessa área de mudança de licitação.